E olha, dezenas de tartarugas marinhas nasceram hoje na praia de Enseadinha, no Janga, em Paulista. Adultos e crianças acompanharam de perto, um momento considerado único por muita gente. O nascimento das tartarugas marinhas atraiu muita gente para a praia da Enseadinha, no Janga, em Paulista. Um momento único, né, de estar em contato com a natureza. As meninas a gente tem costume de ver na TV, então vim trazê-las para conhecer, né, e desfrutar desse momento é importantíssimo. Quer você ficar querendo mais ver? Em qual momento? Que ela esganta mais. O ninho estava sendo monitorado pela equipe da Secretaria Executiva de Meio Ambiente. Foram 59 dias esperando até eles perceberem que tinha chegado o momento mais aguardado, a eclosão dos ovinhos. E veja a comemoração das pessoas quando a primeira tartaruguinha apareceu. A ajuda dos ambientalistas nesse momento é importante para que nenhuma delas morra no caminho até o mar, já que o ninho foi feito na faixa de areia um pouco distante da água. A gente tem na cidade aqui muitas áreas antropizadas e muitas áreas furiosadas também, né, na costa brasileira. Então a gente tem essa dificuldade às vezes de as tartarugas não conseguirem chegar ao mar naturalmente. E também a questão da predação do homem mesmo. A gente vem conscientizando muito até porque é crime ambiental, está previsto em lei, dá cadeia. Então a gente faz esse monitoramento e as áreas que é mais dificultosa das tartarugas fazendo naturalmente, a gente ajuda para que possa chegar à segurança ao mar. Primeiro eles ajudaram as tartaruguinhas a saírem da areia e colocaram uma bandeja. Essa precisou de uma ajudinha a mais para sair do ovo. Depois foi a hora de colocá-las mais perto do mar, para finalmente as 87 tartaruguinhas da espécie pente irem à água por conta própria. E teve mais comemoração quando a primeira conseguiu chegar. Isso é uma coisa muito profunda, isso é que nos faz humanos, a natureza e a arte. Por causa da seleção natural, apenas uma a cada mil tartarugas nascidas sobrevivem. Mas o lixo depositado dentro do mar pelo homem também mata e muito os animais marinhos. É uma questão muito preocupante, canudos principalmente. São predadores de tartaruga. Acaba sendo que o lixo hoje ele mata tartaruga. As redes de espera que são colocadas por pescadores, muitos não têm a consciência ainda. A gente tenta conscientizar sempre. Que lindas, pense nelas então antes de deixar o lixo na praia ou jogar no mar. Nós ficamos...